Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, tá ligado? Tu fica em Goiás! Eu tô indo ali na casa de um amigo meu agora e eu vou trocando uma ideia com vocês porque eu queria falar sobre um assunto aqui no YouTube que é esses palhaços assustadores, esses palhaços sinistros da madrugada, tá ligado? Acabou de chover, o chão tá meio secando ainda então tem que ir tomando cuidado, beleza? Devagarzinho! Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo me segue nas redes sociais, você aí que tá sempre acompanhando deixar bastante like no vídeo rapaziada principalmente nesses de moto, que é eu andando porque é muito fraco mano eu fiz um vídeo do desafio do mendigo e... eu fui lá todo inocente né mano e pedi 50 mil likes no vídeo nunca bateu 50 mil likes no vídeo bateu só no do lago, que bateu mais de 100 mas... vídeo sim mano entendeu? bateu 50 mil num dia daí tem uma galera aí que tá brava comigo e falando que já bateu, que deu parte 2 e não sei o que, calma mano, calma calma, calma que eu tô me preparando pra esse porte ainda, tá ligado? muito rápido véi e o seguinte mano, esses palhaços aí que tá andando aí no Brasil aqui agora os caras tá assombrando de noite, apareceu em vários lugares apareceu até na casa do Robson mano cê é louco véi e mano, o que que você tem a dizer, Mike, sobre os palhaços? vai dar merda uma coisa é certa, vai dar merda, tá ligado? vai dar merda mano vai dar merda por quê mano? porque tipo assim aqui no Brasil o povo é louco mano o povo aqui é vingativo, tá ligado? eu não sei na sua cidade mas aqui em Londrina cê pegar no Paraná, tá ligado? e assustar um cara mano correndo atrás dele com um facão o cara vai atrás do cê tio vai, falando cê que vai mano o cara vai pegar e vai atrás do cê, tá ligado? e vai te matar o cara vai te meter bala, tá ligado? é mais ou menos assim, tá ligado? igual o palhaço que entrou lá no quintal da chácara do Robson mano eu já fiquei, na hora que eu vi eu falei vai dar merda tio, vai dar merda porque aqui geralmente todo mundo que mora em sítio tem arma tem? eu tô zoando não minha avó que já é falecida mano ela andava de bengalinha ela tinha uma doce, tá ligado? vai bô as velhinhas metem bala no bagulho também livral né mano? espero não encontrar nenhum na rua tá ligado? porque senão eu vou ficar com medo pra caralho eu sou medroso mano que nem vocês vivem aí mandando eu ir no Caçador de Lenda com o Renato eu não vou mano por dois motivos um que o quadro é dele não é meu beleza galera? não vou filmar o bagulho dos outros segundo mano que eu tenho medo pra caralho tá ligado? tenho medo pra porra vixi eu sou o maior medrosão isso que eu morava em uma cidadezinha que era mó sinistra minha casa, minha chácara também já havia uns bagulho mó sinistrão lá mas sei lá é melhor ficar na cidade né mano subir desse avenido aqui ó tá ligado? ver as novinhas uma mina no 300 lá estiloso mano essa CB300 amarela é bonita pra caralho é muito top e o pior de tudo mano é que os palhaços tá ligado? parece que eles não tem medo não tem velho tipo assim o cara fica parado tio na sua frente como se nada tivesse acontecendo tá ligado? é uma novinha aqui atrás olha aí os caras ficam olhando mó sinistro mano tipo assim se você arranca uma arma se você arranca uma arma o cara vai ficar do mesmo jeito mano se você arranca uma faca o cara vai ficar do mesmo jeito mano tá ligado? não importa o que você fazer o cara vai ficar olhando do mesmo jeito e se você zoar muito o cara ele vai dar risadinha ainda tá ligado? vixe mano sai, sai, sai louco sai eita porra tio maluquinho da titãzinha passou e ia ficar do lado ali mano e assustou mais que o palhaço entendeu rapaziada? então ao meu ver vai dar merda tá ligado? é só questão de tempo mano pra começar a aparecer bastante que vai dar uma bosta muito grande os caras vão querer assustar policial fora de horário de trampo os caras vão estar armados os caras vão querer assustar a pessoa que é bandido mano vida louca mesmo tá ligado? aqui é isso que mete bala tá ligado? vai dar merda então mano se você está pensando em fazer isso sei lá tá ligado? eu acho que tipo assim aqui no Brasil também se o cara pegar e começar a fazer vídeo de palhaço humano e divulgar a sua identidade velho também dá merda por que dá merda? porque você pensa você não tem ninguém fazendo essa porra tá ligado? não tem ninguém fazendo isso daí todo mundo está com raiva da porra do palhaço porque o palhaço está assustando todo mundo daí você vai lá meu irmão por aqui daí você vai lá e faz um vídeo tá ligado? terrorizona quebrada de palhação palhação chave mano na hora que sua identidade vazar tipo assim por exemplo assim eu vou lá e faço um vídeo e posto no meu canal tá ligado? os cara vai saber que é o C tio os cara vai te jogar naqueles grupos de caça ao palhaço essas porra aí mano e velho vai vir gente atrás do C até da PQP caça ao palhaço é o caralho o bagulho é o corredor aqui eu tenho que frear porque senão eu vou meter o guidão aqui no canto do busão vou rodar que nem uma bailarina no asfalto aí trânsitozinho adoro esse trânsito camarão foda não aguenta eu não muito trânsito essas horas 6,50 agora e aqui essa avenida aqui é um lugar de bastante movimento então galera como que eu tava falando tá ligado? é meio que um suicídio fazer isso aí mano o que que eu não havia nesse lago aqui mano ah eu tenho que fazer o desafio do lago aqui agora mano foda que é ruim pra você parar e chamar as minas tá ligado? você tem que parar e chamar as minas do outro lado da rua mano e eu acho que é isso eu só acho que vai dar merda tá ligado? vai dar muita merda mano nossa mano queria que desse beijo na boca eu e aquela mina ali você é louco ai caralho ó um piazinho em alta no skate mano vai ter rabudo assim na puta que pare vai se fuder só top modelo tá ligado? nervoso mano e mano é isso aí eu vou terminar o vídeo por aqui galera espero que as palavras que eu tenha falado sirva pra alguém me servir também vou fazer o que né mano e a noz tá ligado? deixa o like no vídeo compartilha com seus amigos acessa os outros vídeos aí do canal eu tô postando vídeo numa frequência um pouco menor por quê? pra não ficar aquele monte de vídeo bosta entendeu? porque tipo assim mano é pro vídeo ficar massa pra vocês primeiro tem que ter um rolê tá ligado? segundo não adianta ter um rolê se o 021 aqui também não tá muito bem tá ligado? mano eu trampo faço faculdade edito vídeo tem que fazer thumb tem que postar subir os vídeos que minha internet não é nada rápida e querendo ou não mano tem hora que eu tô com a cabeça tá ligado? virado no giraia mano eu tô em casa lá não quero nem abrir a porta do quarto ou então você tá voltando do Trump estressadão você tomou umas fumadas do chefe tá ligado? porque eu não vivo de YouTube eu tenho que trabalhar pros outros né mano? entendeu? e... por causa disso aí pra não ter vídeo ruim no canal vídeo massa mano eu tô postando um dia sim um dia não beleza? e é isso mesmo agora eu vou terminar eu falo pra caralho eu tô ligado mano desculpa desculpa nada vocês gostam de ouvir né mano? e até o próximo vídeo hein? valeu fui eu tô ligado